Games em Mídia Digital é na CRGGAMES e usando o cupom GAMERLIL ganhe descontos. O melhor preço é na CRGGAMES. Link na descrição. Espia lá! Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal onde vamos mostrar mais uma arma lendária do jogo que é possível conseguir de graça num lugar específico, tá? Pra você que curte a classificação de assassinato, se alegre porque é pra ti esse vídeo, beleza? Mas antes, já assassina o like aqui, meu, que dá aquela baita impulsionada no vídeo. Ajuda bastante. E se você ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo. Conheça o conteúdo do canal, dá uma olhada, veja os vídeos. Se você gostar, se inscreva! O vídeo de hoje está sendo patrocinado pelo maninho Felipe Diógenes. Faça como ele. Clique no botão Seja Membro e ajude o canal a crescer, beleza? Então, vamos lá, pessoal. É o seguinte, a arma que eu vou mostrar pra vocês hoje, né, ela é lendária. Ela foi feita pra classe assassino. E o seu nome é Chifos de Peleu. Ela está guardada numa fortaleza de nome Forte de Artemisia. E ele fica lá no cantinho do mapa, numa ilha bem pequena, de nome Kos, ok? Como toda vez, né, que você chega num Forte, aqui também não é diferente. É bom você antes usar Icarus e fazer aí o reconhecimento, tá? Vejam só, ela vai estar neste baú e nós vamos direto pra ela. Tá aí, galera, olha só. Esse baú vocês estão ligados, né, com os leões, tal, os dois lobos em cima, que são baús específicos no jogo que guardam armas específicas. Então, no nosso caso, essa espada lendária já tá no par. Com ela em mãos, basta entrarmos agora no inventário e equipar, beleza? Ela vai nos dar, né, como eu falei, ela é pra assassinato, tá? Então, ela tem aí 21% de dano de assassino, mais 32% de adrenalina por crítico, e o seu perk especial é 20% de dano, com a habilidade assassinato impetuoso. Pra quem não tá ligado qual que é essa habilidade, né, dá uma olhada, ó, na árvore de habilidades, é essa daqui, mano, olha só. É aquela que você consegue mirar no inimigo de longe e teletransportar pra ele pra pegar a lança de novo, tá ligado? Então, é muito bom você ter ela equipada no seu personagem quando você pegar essa espada. Uma característica bem legal dessa espada que eu achei, galera, é que ela possui luz própria, né? E dessa vez, ela, na verdade, tem umas runas, né, umas runas ali que não dá pra entender o que que é, roxo, né? E em lugares bem escuros, você pode perceber também que conforme você passa com ela, né, você dá o golpe, ela solta aí umas faíscas roxas e tal, pá. É bem legal, é um tchan a mais, né? No meu caso, eu fui até o Ferreiro, dei uma melhorada nela, colocando aí o dano elemental de fogo, né? Eu quis que toda vez que eu empunhar a espada, ela se torne aí uma espada venenosa, que ajuda bastante. E vocês estão ligados que pra quem usa a classe assassino, meu, é de lei, tem que usar. Agora, é só partir pro abraço, meu. Acha um forte qualquer aí e sai brincando, galera. É muito legal, porque do jeito que está, dependendo, né, de como estiver aí a sua build, vai ser hit kill em assassinato em todo mundo. Não vai ter inimigo que você não consiga matar, né, usando aí habilidades de assassino. Então, se você usa esse tipo, né, de classificação, é um prato cheio. Pega essa arma, equipa com traje... Ia falar traje lendário, mas não precisa ser necessariamente lendário, mas equipa com trajes voltados pra classe de assassino. Mano, e vai ser só alegria, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Pouca gente tem essa arma, porque é uma região bem pequenininha e a galera vai lá por último, né? Eu também, foi o meu caso, né? Então, por isso, estou fazendo esse vídeo. Espero que ajude vocês. E não se esqueçam de comentar aqui o que vocês acharam, tá bom? Compartilhem com os amigos, chama a galera pra conhecer o canal. Vai ser muito bom ter os seus amigos aqui também, beleza? Um forte abraço, tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! Agora você pode ser membro do canal. Ajudar de perto o avanço dos projetos, né? E contribuir pra que consigamos aí sempre trazer um conteúdo robusto, de qualidade, do jeitinho que vocês merecem. Lá na página do canal, né? Você consegue encontrar um novo botão, Seja Membro. Nos vídeos, ele também vai estar lá. E você clicando, basta repetir o clique no botão de mesmo nome. Com apenas uma contribuição pequena por mês, você vai ajudar o canal na linha de frente, terá acesso antecipado ao conteúdo, né? Que postamos aqui, destaque e selos exclusivos durante as transmissões das lives e sem contar, né? Os diversos brindes e sorteios separados apenas para os membros ativos do canal. Vamos lá? Seja Membro você também! Seja Membro você também! E aí